Atenção foi dada a partida pelo nono páreo do programa, La Bama Stakes, versão 2018, prova de grupo 1, nono páreo de Saratoga, Estados Unidos da América. Atenção foi dada a partida pelo nono páreo de Saratoga, atenção foi dada a partida pelo nono páreo de Saratoga, vai passando para a quinta, lá por fora, Pierre de Bianchi, se atrasou para a sexta, são os pícios Bibi, Figueiredo das Quinzas, atrasou para a última colocação, longe, ao contornarem a curva de chegada, La Bama Stakes 2018, prova de grupo 1, os Estados Unidos da América, nono páreo de Saratoga, contornar a curva de chegada, quinto, não pela reta do nono páreo de ponta, Take Vivo Tiumi, tem um correnteiro, vai fazendo Esquimo Kisses, avança para fora, cheio de lama, Esquimo Kisses, a bola de lama, boa de lado, vai dominando Esquimo Kisses, tomou a primeira colocação, girar um correnteiro tem que ver com ele vai correndo brigando pela segunda aqui para fora vai aparecendo Jesus e Midnight Bisú brigando pela segunda convive-me na ponta competidores que é o que se largou da livrar os correntes em totalizador cruza mas faz a final primeira colocação para o esquema que esse segundo Jesus e Midnight Bisú tem que ver com ele corte croquet piado Bianchi os bichos baby até o último Figueiredo as quim a vitória vai chegar agora a Figueiredo as quim muito cansada em aberto você na mata na última colocação vitória de uma fêmea castanha